Você que busca uma pílula mágica, alguma terapia milagrosa, magia de sei lá de onde, alguma coisa que faça você atingir seus resultados sem que você precise fazer nada. Eles tão deixando a gente sonhar! Hoje eu vou falar da dieta do HCG, um dos maiores mal-caratismos e picaretagens que existem aí no mundo da medicina explotiva e também da nutrição. Ah não, aí não. Se você é fã e adora ser enganado, peço três minutinhos da sua atenção pra te explicar por que você foi feito de besta. Você é sacanagem. E se você não conhece, eu espero te alertar pra que você não caia nessa. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Enfim, eu não tô aqui pra ser idolatrado, eu tô aqui pra falar verdades. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Fala, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Rodrigo Martinez, eu sou ortopedista e médico do esporte. Lembrando que esse tipo de vídeo tem caráter informativo. Jamais vai substituir a opinião e avaliação de um profissional. Dieta do HCG, um tema que suscita em debates no mundo inteiro da nutrição e da medicina esportiva. Hoje a gente vai desvendar e abordar todos os aspectos dessa estratégia nutricional, desde a sua concepção até os dias atuais. Avaliando suas bases, eficácia, controvérsias e muito mais. Vamos botar para a f... Muita gente jura que funciona, muita gente jura que não faz o menor sentido, mas se a gente não souber do que a gente tá falando, a gente não consegue discutir nada. Ou será que não? O conceito da dieta do HCG foi introduzido lá em 1950 por Albert Simons, que observou, ou observou, que doses baixas de HCG, que é um hormônio produzido durante a gestação, poderiam auxiliar na perda de peso. Simons propôs uma dieta que combinava a utilização de HCG com uma dieta de muita baixa caloria, teorizando que essa abordagem não só facilitaria uma perda de peso mais rápida, mas também ajudaria em uma certa redefinição metabólica para uma intenção a longo prazo. Ai meu Deus, vamos lá. O HCG, ou gonadotrofina coriônica humana, é um hormônio que desempenha um papel fundamental principalmente nos estágios iniciais da gestação, apoiando, por exemplo, a produção de progesterona, que é um hormônio fundamental para a gravidez. E além das suas funções reprodutivas, o HCG tem sido explorado em um tratamento de infertilidade e também em abordagens de perda de peso. Sugerindo que poderia promover a queima de gordura enquanto ajuda a manter a massa mágo intacta em um ambiente de muito baixa caloria. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Só que isso não faz o menor sentido metabólico, fisiológico e você vai entender o pedido. É mesmo, é? A dieta do HCG se estrutura em várias fases, iniciando-a com uma fase inicial de carregamento de alta caloria, seguida-a com uma fase de perda de peso com restrição calórica severa e concluindo-a com fases de estabilização e manutenção. O HCG é administrado e via injeções ou sublinguamente, com intuito de supostamente minimizar o apetite e otimizar a perda de gordura. O que já abre um parênteses enorme aqui sobre a farmacodinâmica do HCG, porque ele como medicação não vai ter muita sustentação na utilização oral ou sublingual. Mas, ok. Então vamos lá. Quando a gente fala de restrição calórica severa de uma dieta de muito baixa caloria, no caso da dieta do HCG, a gente está falando de 500 kcal por dia. Como é que é, rapaz? Isso mesmo, 500 kcal por dia. Você já viu eu falando algumas vezes aqui, inclusive nesse vídeo, se a gente quer emagrecer, a gente precisa de um déficit calórico controlado. Ou seja, consumir menos calorias do que a gente gasta em algum dia, da semana ou num período maior, para que nesse período o nosso corpo utilize nossas reservas de energia, que o que a gente quer é que ele utilize nossas reservas de gordura, para que o metabolismo continue funcionando adequadamente mesmo nesse ambiente hipocalórico. Só que esse déficit tem que ser controlado, justamente para o corpo não entrar em um desespero metabólico, utilizar qualquer tecido que ele encontrar para frente, para conseguir uma molécula de ATP que seja. Então, quando a gente pensa em estrutura, um plano alimentar, uma dieta de uma pessoa, que está buscando emagrecimento, que está visando uma perda de peso, a gente sempre monta um déficit calórico ali, no máximo, ao redor de 500 kcal. Isso no geral, mas é de déficit, não de consumo calórico diário. Se você pegar um indivíduo aí na média e precisa, sei lá, de 2.000 kcal por dia, uma dieta de 500 kcal é loucura. É óbvio que ele vai perder peso, porque o corpo dele vai derreter, vai se consumir aí buscando uma porcaria de qualquer molécula de energia que ele conseguir. Lembrar que perder peso e emagrecer são coisas diferentes. Consumir 500 kcal por dia, lógico, que vai fazer você perder peso, porque você vai perder gordura, vai perder músculo, vai perder líquido, vai perder um monte de tecido que você não precisava perder. Tudo o que der para ser metabolizado em glicose, o seu corpo vai metabolizar. E essa papagaiada aí que o HCG protege o tecido muscular, isso é fake news. Não tem sustentação disso na literatura. E não, defensor dessa dieta maluca, isso não acontece. Não adianta falar que tem trabalhos vomitados, tem trabalhos que vão se pôr... Não tem e não vai ter. Tá com cara de bravo, tá nervoso, tá? Tá bom, vou respirar para tentar realinhar o pensamento. A validade científica da dieta do HCG é muito questionada, porque não existe um estudo que mostre um benefício em comparação com uma dieta normal, de um déficit calórico normal. E diversas entidades de saúde, como por exemplo o FDA, expressam preocupação quanto à segurança e eficácia dessa dieta, porque ela não funciona e ela faz mal. Embora os proponentes, defensores da dieta do HCG, eles defendam que ela gera sim uma perda de peso, uma preservação da massa muscular, a comunidade científica alerta para os riscos e potenciais efeitos colaterais, reforçando a necessidade de cautela e orientação profissional. Porque ela não funciona e faz mal. Tá bom, tá bom, eu não vou aguentar mais. Então a gente precisa separar o joio do trigo, diferenciar o que é emagrecer do que é perder peso. E eu juro que eu vou fazer um vídeo explicando todas essas diferenças. Mas esquece o número da balança. Diminuir o número da balança não significa que você está emagrecendo, que está melhorando a sua saúde, nada disso. Se você fizer uma dieta de 500 quilocalorias por dia e ficar o dia todo deitado, ainda é insuficiente e ainda o seu corpo vai catabolizar. Isso vai te fazer mal, mas o número mágico da balança vai diminuir. Pode fazer a dieta do HCG, dieta do abacaxi, dieta da lua, dieta do chá da novela. Qualquer dieta com nome ou associação maluca de medicação que você quiser, com 500 quilocalorias por dia, vai te fazer perder peso. Mas vai te fazer isso fazendo mal, porque vai te fazer perder gordura, mas vai te fazer perder também bastante massa muscular. Vai bagunçar o seu metabolismo, vai acabar com você e não é sustentável. Parem de procurar loucura por preguiça de fazer o básico que dá certo. Diante de todas essas controvérsias, é fundamental buscar alternativas a essa dieta para planejamentos que promovam uma perda de peso saudável, incluindo, claro, dietas balanceadas e atividade física regular. Sempre com acompanhamento de especialistas. A dieta do HCG representa um capítulo fascinante na busca da perda de peso. Contudo, a falta de evidências científicas e os riscos associados a ela, nos lembram da importância de estratégias bem fundamentadas e bem estruturadas. Quando você estiver considerando fazer qualquer coisa para perder peso, procure um profissional. Não procure fazer coisa sozinho, não procure fazer maluquice da sua cabeça. Deixa comigo, morreu! Isso vai te fazer muito mal, você não vai emagrecer e você vai enlouquecer. Não, eu sou louco, eu tô louco. Não, eu não tô louco. Eu não tô louco! Se esse vídeo servir para te esclarecer alguma dúvida, fazer você entender melhor o assunto que você já conhecia, clica no gostei, isso ajuda muito na divulgação desse vídeo. Manda esse vídeo também para aquela sua prima que está comendo macarrão de 5 calorias e está achando que está fazendo dieta. Vai ser burra do inferno! E caso você tenha interesse em outros temas, já sabe, comenta aqui embaixo sobre o assunto que você gostaria que eu falasse ou me manda uma mensagem nas redes sociais. E para não perder nenhum vídeo que a gente lançar, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho certeza que se esse vídeo não for interessante para você, algum vídeo próximo com certeza vai ser. É isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho